Olá, sou a doutora Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre os cuidados locais com relação a úlceras venosas. Primeiro, úlceras são feridas de longa duração, de várias causas, as venosas simplesmente são as mais frequentes. As orientações podem variar de paciente para paciente, também de médico para médico, mas basicamente, com relação à úlcera venosa, o que o paciente tem que fazer de cuidados locais? É manter a úlcera limpa, ela tem que ficar muito, muito, muito limpa para evitar uma infecção. Então, nós temos as úlceras infectadas, que são as que já estão com bactérias, já precisam de tratamento antibiótico, e nós temos as úlceras que estão limpas, apesar de abertas, expostas ao meio exterior, elas estão sujeitas à infecção, e o paciente tem que ter o cuidado próprio, o cuidado local, para evitar essa infecção. Então, como que se faz? Mantendo muito limpa essa ferida. Normalmente, a úlcera venosa não dói, quando ela dói, ela tem outro problema, pode estar infectada ou pode ser uma úlcera mista ou de outra causa. A úlcera venosa, então, normalmente, por não ter uma questão dor muito forte, ela permite que seja feita uma limpeza adequada. Então, a limpeza sugerida em casa, com uma seringa, aqui eu estou com uma seringa de 10 ml, mas o ideal é uma seringa de 20 ml, e uma agulha 20 por 12, A gente faz o desbridamento mecânico com a colocação de soro sob alta pressão. Essa alta pressão do soro vai retirar o tecido morto, limpando essa ferida. Essa é uma maneira de fazer a limpeza da úlcera, então, com soro fisiológico, injetado sob alta pressão nessa ferida, limpando da fibrina e tirando esse tecido inadequado. Agora, isso pode não ser fácil, pode não ser prático, e uma maneira bem simples, pode não ser a melhor de todas, mas pode ser feita, é a limpeza com chuveirinho. O próprio chuveiro de tomar banho coloca água corrente em cima da ferida e deixa a água corrente limpar bastante essa ferida. E se for usar algum material, algum sabonete neutro para limpeza, depois passar bastante água para retirar qualquer resíduo que tenha sobrado. Então, essa é a maneira de fazer a limpeza, os cuidados locais com as úlceras venosas, tire todas as suas dúvidas com o seu cirurgião vascular. Se você curtiu esse vídeo, vá nas nossas mídias sociais e dê uma curtida. Muito obrigado.